Qual é a melhor postura para a egrégora? É simplesmente você ficar sem expectativa, confiar que o programa está dentro de você. Quando começamos a egrégora, nós temos a música, nós temos a música da reprogramação quântica celular. Então hoje nós meditamos durante 30 minutos. Então são 30 minutos de meditação. A egrégora está associada a um campo coletivo, então cada um de nós está emanando uma vibração. Todos nós aqui estamos buscando o quê? Estamos buscando cura, elevação de consciência, evolução espiritual, transformação, enfim, cura no nível físico, emocional, mental, espiritual, prosperidade, prosperidade financeira, prosperidade em todas as áreas. Então a gente está buscando a felicidade, estamos buscando sermos pessoas melhores. Então nós temos um campo que se sobrepõe. Você pode trabalhar também a questão do auto-perdão. Esse trabalho sobre o perdão, eu acredito que é um tipo de trabalho que vale a pena a gente fazer periodicamente. porque é onde pega. Muitas pessoas estão muito prisioneiras exatamente do passado. Porque tudo tem a ver com o nosso nível de consciência. E a gente trabalhou essa questão do perdão radical, que é exatamente entender que cada um está se comportando dentro do nível de compreensão que as pessoas têm. As pessoas não estão agindo, elas estão agindo em função do nível de compreensão delas. Então você pode estar se aprisionando exatamente porque você está agindo de uma forma automática, de uma forma condicionada. E isso vem às vezes se arrastando através de gerações. Então comportamentos automáticos, a pessoa nem sabe porque se comporta assim. Uma palavra que ouviu do pai, da mãe. Ali nos sete primeiros anos, é exatamente onde acontece todo esse processo de automação. Vocês que estão buscando por curas profundas, nos níveis mais profundos, mantenham-se com esperança. Mantenham-se focados, porque as coisas vão acontecendo. A gente vai limpando as camadas.